Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vale a Pena. No vídeo de hoje, vou trazer pra vocês se realmente vale a pena você pegar um personagem Gueroon de Genshin Impact. Então, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e também de ativar o sininho. Bora pro vídeo! Genshin Impact está novamente voltando com os banners Gueroons e isso não é novidade. Tivemos essa temporada de Gueroons logo após o término da história de Liu Wei, que seria a primeira saga que tivemos de Liu Wei. E logo em seguida tivemos Gueroons dos personagens Benji, Shield e também do Zhongli. E logo depois tivemos o Gueroon da Klee. A partir desse conceito, a versão 2.2 provavelmente será o novo começo das temporadas de banners Gueroon. E temos personagens que estão muito cotados pra entrarem nesses banners. E já tivemos dois personagens que entraram nesses banners. Até um que é meio indesejado, assim dizendo, que já é a terceira vez que ele já tá nesse banner Gueroon. Mas, brincadeiras à parte, vamos descobrir se realmente compensa desejar nesses banners. Primeiro eu vou fazer uma comparação com personagens que já foram lançados há muito tempo e personagens que são recentes. Que seriam basicamente os personagens de Inazuma, de Kazuha adiante. Fazendo essa análise, a gente percebe que os personagens novos estão sendo muito jogados. Principalmente, Kazuha, Raiden Shogun e também Ayaka. Esses personagens são os mais utilizados no abismo. E quem diria que o Kazuha estaria numa posição tão grande, assim dizendo. Basicamente, isso nos demonstra como personagens novos têm muito poder, assim dizendo, têm muita força. E realmente vale a pena você pegar eles, por eles terem uma mecânica nova, novos estilos de combate, novas habilidades em si. Agora falando em quesito de lançamentos anteriores. E eu vou pegar principalmente o ponto que já foi anunciado. Que seria a questão do Shield e também da questão da Hu Tao. Esses são os dois novos reruns que vão chegar na versão 2.2 de Genshin Impact. E também temos outros reruns, como o Albedo, o do Xiao e também da Ganyu. Que é um pouco decepção, assim dizendo, porque o Shield já é a terceira vez que ele volta. E o Xiao, o Albedo e também a Ganyu, eles não voltaram até agora. Isso é um pouco triste, mas analisando esses personagens que vão voltar, provavelmente, eles são muito poderosos, assim dizendo. Primeiro, vou falar um pouco sobre o Shield, assim dizendo. Já que ele é o primeiro banner rerun dessa nova temporada. O Shield, ele já veio pela segunda vez, né? Como eu disse. Ele é um dos personagens muito populares de Genshin Impact. Todo mundo vê ele como um personagem muito popular, né? Eu acho que, realmente, muita gente deve gostar desse personagem. Ele é um personagem de Hydro, um DPS de Hydro, assim dizendo. Ele tem sua força, ele tem o seu poder, mas ele tem um problema de cooldown na sua habilidade. Claro que pra quem é acostumado a jogar de Shield, esse cooldown, que seria basicamente o tempo de recarga, e sua habilidade não é nenhum problema. Mas, pra quem é jogador novo, pra quem pega o Shield da primeira vez, pode demorar um pouco pra se acostumar com o que o Shield faz. Porque, como outros personagens que tem esse quesito de imbuir a arma, colocar elementos na arma, ou os seus ataques causarem danos elementares, geralmente tem uma recarga pra gente ter noção de quando vai acabar. No quesito do Shield não temos isso, é mais manual, assim dizendo. Temos que controlar a partir do tempo que não tem e não demonstra. O Shield também é um dos personagens que precisam muito de recurso, assim dizendo. Porque ele não tem reações que favorecem muito a ele. Temos o eletricamente carregado e também, de vez em quando, o vaporizar. Mas, vamos ver se com o Toma, que é o novo personagem que está chegando, ele vai conseguir dar mais vaporizar. Porque se o Toma for um Xingqiu de Pyro, provavelmente o Shield vai ficar muito poderoso. E isso explicaria a volta dele, assim dizendo. Vamos agora pra Rutau. Ela que é uma personagem que cresceu, assim dizendo. Ela teve um baque, né, de pessoas que gostaram dela, que realmente valorizam essa personagem. E eu sinto que isso também aconteceu com o Albedo, que eu vou falar mais depois. Ela é uma personagem que é muito poderosa mesmo. Ela é muito forte em quesito de dano. Ela é muito parecida com o Xiao, que ela causa muito dano com muito pouco. Ela tem uma build muito fácil por se buildar por vida. Ela é um DPS de Pyro poderosíssimo. A Rutau é uma das melhores personagens para reação. Ela tem um combo perfeito de vaporizar em conjunto com o Xingqiu. Fazendo você causar muito mais dano. E ela também é uma personagem que tem passivas totalmente completas. Que aumentam todo o poder dela. Ela tem um dos danos mais explosivos dentro de Genshin Impact. Tendo uma personagem fenomenal. Caso você não tenha nenhum DPS de Pyro. Talvez seja muito favorável você pegar o Tal. Tem o Zalbedo. Que como eu disse, ele foi um personagem muito desvalorizado. Quando ele foi lançado. Todo mundo agora sabe que o Albedo é extremamente poderoso. Ele é um dos melhores sub DPS dentro de Genshin Impact. Ele é simplesmente fenomenal. Ele tem uma build muito fácil. Ele é incrível. Ele é muito poderoso. Ele te ajuda em tudo. Ele não te atrapalha em reações elementares. Porque ele é de gel. E ele também tem um combo perfeito em conjunto com o Zhongli. E a partir desse ponto, quando o Albedo voltar. Eu espero muito que ele também volte com uma arma para ele. Porque a arma que ele foi lançada não combina muito bem com ele. E também que ele volte com um set de artefatos. E aí o Albedo, ele já é muito poderoso. Agora imagina com uma build que foi feita para ele. Temos a Ganyu. Que ela é uma personagem incrível. Ela serve tanto para DPS como também para sub DPS. Uma personagem muito versátil. Muito parecido com a Raiden assim dizendo. Você pode fazer a Raiden. Tanto DPS como sub DPS barra suporte. A Ganyu, ela tem tiros muito fortes. No quesito de tiros carregados assim dizendo. É um dos melhores personagens. Se você gosta de jogar nesse estilo. De ficar mirando assim dizendo. Ela também é uma excelente sub DPS. Porque ela tem uma ultimate que causa um dano em área estrondoso. A Ganyu, ela também é utilizada numa comp chamada Morgana. Ou Permafreeze assim dizendo. Que é uma comp voltada para congelamento. E a Ganyu é uma das DPS que mais valorizam esse poder de ficar congelado. Aumentando sua taxa crítica. E também aumentando muito mais o seu dano. E por último. Temos o nosso querido Yaksha. Xiao. Bom. O Xiao, ele é um personagem muito incrível. Um DPS fenomenal. Ele causa muito dano com muito pouco. Muito parecido com a Ganyu. A Rutao. Eles foram uma série de personagens muito otimizados assim dizendo. E bom. O Xiao, ele é um personagem que causa muito dano. Principalmente nas suas habilidades elementais. E também na sua ultimate. E você causa muito dano no ataque imersivo. Eu gosto muito desse personagem. Esse personagem vale muito a pena. Se você gosta de um DPS de dano puro assim dizendo. Ele é incrível mesmo. Se você build ele certinho, ele fica um monstro. E para vocês terem noção. Eu utilizo o Xiao até hoje. Ele é um dos meus DPS favoritos. E eu gosto muito dele. Senhoras e senhores. Vamos agora para a conclusão. Se realmente vale a pena pegar um personagem Rerun. Na minha opinião. Esses Reruns que estão chegando. Ou que estão por vir assim dizendo. Valem muito a pena. Eles são personagens incríveis. Como eu disse. Eu fiz um resumo deles. Mas eles são muito poderosos assim dizendo. E se você gosta também desses personagens. E não conseguiu pegá-los. Eu falaria para você com certeza. Tentar. E eu desejo muita sorte para vocês. Agora falando de personagens novos assim dizendo. Eu recomendaria para vocês. Sempre esperarem. Para saberem as notícias. De quais personagens vão sair. Para antes de você pegar. Por exemplo. A Rutal. Quero muito pegar a Rutal. Mas estou com dúvida. Se realmente vale a pena. E espera até lançar o banner da 2.3. Para você se decidir. Se realmente vale a pena pegar o Rutal ou não. Lembrando a todos. Os personagens novos. Eles geralmente são mais otimizados. Em quesito de armas. Talentos. Artefatos. Pompis. Geralmente. Eles são muito mais simples. De se fazerem. Do que os personagens. Que já foram lançados. Então. Aí já fica. Essa dúvida. Se você gosta muito desses personagens. Eu recomendo você. Ir em frente. E atirar por eles. Agora. Se você quer. Ter o que vai vir no futuro. Que provavelmente vai ser. Novas mecânicas. Novos artefatos. Novas armas. E outros estilos de combate. Aí eu já recomendo. Que você espere os personagens novos. Diga aí. Nos comentários. Se você quer pegar. Algum. Rerun. De Genshin Impact. Sendo eles. Xiao. Shield. Hu Tao. Zhongli. Venti. Então. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não se esqueça. De deixar seu like. De se inscrever no canal. E também. De ativar o sininho. Então. Até o próximo vídeo. Fui.